Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Todo mundo na paz e no sossego? Pra quem não me conhece, chega na agora, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos e a gente tá fazendo uma playlist aqui sobre esses casos que vem ocorrendo agora recentemente, do ano passado pra cá, sobre a questão de ataques de pitbull, questão de atacando gente, atacando outros animais e isso aparece muito na televisão e o pessoal às vezes distorce muito e a gente não sabe direito o que aconteceu ali mas porém pela narrativa dos fatos a gente consegue deduzir um pouco do que houve e esse problema que aconteceu, mais uma vez, foi por falta de manejo adequado por isso que eu falo que o manejo é de extrema importância e muitas vezes o pessoal nas reportagens, eles falam o ponto de vista deles e aqui a gente vai estar falando a pegada geral, tá bom? Quem quiser ver o vídeo sem pausa, sem corte, vou deixar logo abaixo e esse vídeo eu vou ter que parar várias vezes pra não dar problema em direitos autorais inclusive a música que tem no fundo, que eles colocam a trilha e tal pra dar um suspense no vídeo inteiro mas dá uma olhada só o que rolou vamos lá, vem comigo e olha só essa história um perigo danado, um cão da raça pitbull está atacando e matando outros animais na verdade ele atacou e matou a gata do vizinho da casa onde esse animal é criado segundo os moradores da região, eles já teriam atacado também pessoas da região então vocês estão vendo aí que logo de cara já falou em relação a questão do ataque também um cachorro aí que pelo visto já se envolviu com problemas também com seres humanos então dá pra ver que é um cachorro que tem que ter o que? um cuidado redobrado e será que estão tendo cuidado redobrado? será que o tutor realmente está sendo irresponsável? então bora olhar como está sendo a criação desse animal e o local onde ele está olha só j júnior acompanhou essa história e eu quero até alertar você uma das imagens a gente cobriu bastante porque a cena é muito cortar um pouquinho isso que ele está falando aqui pra depois não dar problema corte desse cão atacando um outro bichinho veja só a gente tenta avisar aqui pra vir pegar esse cachorro aqui o cachorro pula alambrado aqui chegou aqui na minha casa e matou a gata da minha mulher de estimação se não prende os outros gatos tinha matado essa é a dona Andréa está contendo a emoção aqui na porta da delegacia onde está prestes a registrar um boletim de ocorrência contra uma situação envolvendo o vizinho dela ela mora em uma propriedade rural na venda São Domingos aqui em Maringá o vizinho vocês estão vendo aí o vídeo tem uma trilha essa trilha aí pode dar problema no vídeo então é complicado sempre que eles colocam essa propriedade possui um pitbull de grande porte por várias vezes segundo ela o cachorro escapou e trouxe risco a todos os moradores da vizinhança agora essa questão está vendo ele está explicando que o cachorro escapou e já teve alguns problemas agora vocês vão ver o local com certeza vai estar passando agora sobre onde o cachorro está sendo criado e quem cria pitbull quem cria cães que escala esse tipo de coisa sabe muito bem que a hora que bater o olho ali vai ver que as coisas não estão adequadas olha só o cachorro escapou novamente acabou por matar a gatinha de estimação da dona Andréa dona Andréa tristeza a gente vê que a senhora está aí bastante né sim é uma emoção assim muito grande porque eu cuido dela eu cuidei dela por muito carinho e na hora do almoço o cachorro apareceu meu vizinho foi mas eu amarrou o ramo aí assim que começou a chuva eu entrei para dentro meu menino falou mamãe ele está pegando a gatinha a hora que a gente correu para fora não deu tempo mais para nada olha lá o local o local infelizmente aí tá vendo que no alambrado aquilo é o alambrado tem um suporte ali tipo uma trava né pelo lado de dentro e pelo lado de fora aparentemente ou então é só pelo lado de dentro mas aquele para cachorro que escala é para infelizmente aí cara aquilo lá pelo visto é para dar uma trava né um suporte uma trava ali mas também serve também para poder facilitar para o cachorro pular quando ele vai escalar tem cachorro que não precisa disso basta uma tela dessa ele escala e ainda mais com aquilo ali com certeza pode ser ali o local onde ele está fugindo bom a senhora me contava antes como eu já disse aqui é um problema recorrente vocês viram que é um cachorro que não tem ele não tem muita habilidade para escalar não tem a gente vai atrás diz que o nome desse dono desse cachorro é mas a gente nunca acha ele em casa e ele está causando direto problema pra gente ali dentro do sítio é uma criação de carne agora lá em cima parece que tem um arame viu não sei mas lá em cima parece que tem um arame eu vou deixar depois o link do vídeo inteiro e vocês dão uma olhada pra ver mas que lá em cima tem o arame e o pessoal também faz criação de carneiro e ele escala o portão a grade os meninos já foi tentar tocar esses dias ele avançou nos meninos a gente perguntou pros vizinhos só acha eles de noite e a gente vai e nunca acha esse vizinho tá difícil né gente é difícil é muito difícil mas ela e mesmo a gatinha dela de estimação com certeza ela tá muito triste mesmo quem cria gato sabe a ansiedade que dá né pessoa tentando se separar e as vezes não consegue e ver a gatinha estimação sendo morta e hoje ele foi e matou minha gatinha não matou os outros porque tava dentro de casa e antes dele matar minha gatinha ele entrou dentro da casa do outro vizinho meu meu vizinho chegou olha só que loucura gente o vizinho não tava lá as crianças também não estavam tô adiantando aqui porque tá tendo corte no vídeo e quando o vizinho chegou adivinha na onde que ele encontrou o cachorro imagina você tem um vizinho que tem um pitbull e depois você chega em casa entra dentro da casa o cachorro tá dentro da sua casa e imagina na onde que o cachorro tava na hora que ele falou aqui eu tive que voltar até o vídeo pra me escutar direito eu falei será que foi isso mesmo? mas olha só ainda bem que as crianças estavam na escola estavam em cima da cama em cima da cama gente imagina você chega em casa e o pitbull do seu vizinho tá em cima da cama mas no sul a Andréia tá aqui ela vai agora pro plantão aqui onde se faz os registros de ocorrência pra poder prestar essa queixa tornar isso oficial e esperar que as autoridades tomem alguma providência talvez uma ação da polícia civil junto com os órgãos que cuidam dos animais aqui na cidade de Maringá pra que alguma solução seja encontrada e que algo pior não venha acontecer o negócio que o repórter fala bastante fala sem pausa aí complica da natureza desse animal eu sempre tenho medo que eu gosto de andar com a minha cachorrinha e eu não ando ela não prendo ela em coleira olha o que o repórter tá falando ele gosta muito da cachorrinha e ele anda com a cachorrinha e não prende ela em coleira aí tipo assim tá correto ou não gente o próprio repórter falando que anda com seu cão solto eu ando com ela solta porque ela anda do meu lado ela não sai do meu lado mas eu fico imaginando se um cão desse consegue se soltar e ataque várias vezes eu já pensei nisso e não tem o que fazer porque mesmo se ela tivesse com a coleira talvez ela consiga correr e escapar mas o que se faria se você tem um gatinho com um cão de estimação você viu a abertura da reportagem ali o áudio do rapaz falando é irresponsabilidade de quem tem um cachorro como esse ó primeiramente não é legal sai com seu cão solto mesmo que o cachorro é manso e anda junto então automaticamente quando tem essas reportagens às vezes o próprio comentário da pessoa que tá fazendo o jornalismo ele meio que induz as pessoas a fazerem a mesma coisa quando a pessoa tem um cachorro que é dócil um cachorro que é manso escuta né que o próprio jornalista anda com seu cão solto porque anda junto e tal automaticamente muita gente se identifica quer dizer que você vai ficar pegando um shih tzu por exemplo e vai colocar uma coleira grossa uma corrente grossa uma focinheira e sair na rua não tem que ter bom senso em relação a tudo isso a questão da guia a questão da coleira isso não é apenas questão de ficar ali andando com o cachorro com o cachorro amarrado esse tipo de coisa ali também gente serve segurança se uma hora acontecer qualquer coisa dependendo um barulho qualquer coisa que o cachorro assusta e você tá andando com ele solto na rua o cachorro pode ser manso que muitas vezes ele assusta e pode correr e se ele correr pra rua e aí como que vai dar tempo de alguém pegar então independente se for um pitbull vindo atacar ou o cachorro assustar com algo ele pode correr pra rua e ser atropelado então não é viável andar com seu cão solto principalmente sem guia e sem coleira é muito complicado isso tem que andar com coleirinha tem que andar com a guia mesmo que a guia muitas vezes ela fica bem frouxa aquelas guias longas aí fica com a guia frouxa o cachorrinho fica andando do lado o cachorro nem sente que tá com guia porque ele já tá andando do lado então isso daí ajuda muito porque se acontecer um problema e o cachorro querer correr assustado a guia tá ali então dá pra pessoa segurar o animal conter ele ah mas se apareceu um pitbull e o pitbull vinha atacar o meu cachorro cara primeiramente se você tiver com um cachorro sem guia e sem coleira você não tem nenhuma ferramenta pra ajudar o seu próprio cão porque se você tiver a guia e a coleira no seu animal mesmo que é um animal de estimação um animal manso quando o cachorro morde um animal de médio porte ou pequeno porte por exemplo e a pessoa vê e assusta se ele tiver o outro cachorro tiver sem coleira tiver sem nada e você tiver com guia e coleira no seu cão rapidamente você pode tirar a guia do seu animal e usar a própria guia do seu animal pra passar debaixo do pescoço do cão que tá atacando passar por dentro daquela parte que você coloca a mão e puxar pra fazer o estrangulamento então automaticamente a guia do seu cão vai ajudar a salvar a vida do seu cão pra ajudar ali soltar a mordida de outro cão que tá atacando o seu então antes ter a guia no seu animal do que uma hora acontecer uma coisa do tipo e você não ter nada em mão entendeu além igual eu tô falando o cachorro pode ser manso o cachorro pode andar do lado mas se acontecer alguma coisa que o cachorro assustar é uma pessoa passar com moto barulhando muito ou alguém passar e buzinar ou alguma coisa que o cachorro assustar caramba é complicado muitas vezes o cachorro pode correr quer ficar assustado e corre como é que a pessoa vai pegar o cachorro correndo uma hora pra outra e vai pro meio de uma avenida no meio de uma rua e aí então o bacana mesmo é colocar assim a guia no animal independente se ele é manso ou não aqui mesmo eu tenho por exemplo mocinha é uma cachorrinha pequenininha a gente sai com ela na rua e nem por isso eu saio com ela solta eu saio com ela é na guia entendeu então comenta embaixo em relação a esse assunto se você concorda ou não em relação a isso porque é muito importante a sua participação ok porque sabe que o cão ele é um animal irracional por mais que você tenha tido o calo por mais que você tente fazer com que ele obedeça ele tem um instinto que é da natureza do animal confiar nesse instinto é irresponsabilidade e quem tem um cão como um pitbull um america cristal for shine um bull terrier um pastor alemão um dog alemão um fila brasileiro cães de porte avantajados que tem uma uma mordedura forte doberman por exemplo ele tem uma mordedura que pra soltar uma mordida de um doberman é quase impossível parece um jacaré mordendo que ele tosse ele segura e não larga então uma pessoa que tem um cão como esse por que não usa uma focinheira por que não deixa o cão preso de uma forma a evitar que situações como essa aconteçam viu aí que ele citou várias raças e tudo toda raça independente também do cão se tem raça ou se não tem raça uma coisa importantíssima é o que a gente fala sempre 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 é a questão de manejo a questão de disciplina a questão de responsabilidade e socializar não é só porque que o cão ele pertence a alguma dessas raças quer dizer que o cachorro tem que ficar sempre de focinheira tem que ficar sempre preso né não nada a ver cara não é bem assim a situação tem sim que saber os limites não pode realmente deixar o cachorro perto de um alambrado daquele sem proteção em cima não pode porque realmente ele pode pular e também a questão de outras raças se socializar não tem esses problemas e a questão também de soltar a mordida cara tem várias formas de soltar a mordida agora pra quem realmente não tem o conhecimento não sabe é praticamente impossível mesmo impossível muita gente era que vê um cachorro mordendo o outro ou atacando qualquer outro animal ou até mesmo uma pessoa a maioria puxa né se morder o braço a pessoa puxa e o cachorro puxa se morder a perna a pessoa puxa o cachorro puxa então tem várias formas né morder a perna mesmo tem dependendo da posição e também a flexibilidade da pessoa ele pode conseguir ali dar tipo um mata-leão né no pescoço do animal invertido pra poder estar dominando o animal isso daí também é importante agora se tiver com cinto tiver qualquer coisa do tipo dá pra passar no pescoço do animal né se tiver uma caixa d'água próxima ou uma piscina próxima pula dentro da água né para o cachorro entrar dentro da água e ele vai ter que soltar pra respirar então depende da situação na onde que acontece se for na rua dependendo pode usar até mesmo um extintor pra poder tá tentando soltar né então tem algumas formas aí que dá pra poder lidar com a situação ok então isso daí é de extrema importância mas o bom mesmo é cuidar com responsabilidade procurar disciplinar o animal socializar né e olhar os limites em relação a questão é locais fáceis né para o cachorro ficar pulando então tem cachorro que tem mais dificuldade em fazer algum salto pular uma tela pular um muro qualquer coisa já tem outros que tem muita facilidade aí complica entendeu por isso que eu não defendo quando diz que o dono de um animal que ataca ou pessoa ou outros animais deve ser responsabilizado criminalmente eu não tenho a mínima dúvida porque é falta de responsabilidade sabe que um animal desse pode matar a gente tem aquele caso daquela mulher no litoral deixa eu fazer um comentário com vocês aqui que é uma coisa que eu venho falando muito vocês estão reparando que o cachorro mais uma vez mais outro cão ele está sem coleira vocês estão reparando o cachorro está ali totalmente sem coleira olha lá sem coleira ele parece um pouco miúcha parece um pouco no litoral na região dos lagos no rio aquela escritora que foi atacada por cães da raça pitbull que teve o braço dilacerado ela perdeu um dos braços aí nesse caso não parece miúcha esse caso que eu estava falando aí é da escritora que infelizmente foi atacada se não for engano acho que foi três três no caso três pitbulls que pulou o muro e atacou ela na rua que ela estava fazendo caminhada as pessoas que tem cães como esse ah é legal legal tudo bem cada um gosta de um tipo de cão eu gosto do cão de uma raça você gosta desse cão legal talvez se eu tivesse e ganhe um filhote desse eu teria tentaria criar e cuidar da melhor forma mas eu teria responsabilidade porque um cão desse pode matar aí que está a situação na própria reportagem o repórter fala que o cão dele é dócil né e anda com ele solto porque anda junto aí falando em relação se tivesse um cão desse que ia criar com responsabilidade então é aquela questão já tem que começar a responsabilidade com o cão que já tem para poder entender que esse cão também precisa praticamente a mesma coisa precisa também de uma guia precisa também de uma coleira então da mesma forma que cuida de um cão tem que se semelhar ao outro não quer dizer que vai ser igual mas tem que ser semelhante para sair na rua nunca sou nunca sempre com a coleira sempre com a guia um cachorro de médio grande porte que tem ali uma certa agressividade é bacana usar focinheira isso aí é uma coisa que ajuda muito agora tem situações que às vezes vem outros cães e ataca o cão da gente mesmo o cão da gente usando focinheira então é cada caso é um caso né gente ah Nader mas eu uso para cuidar do meu terreno da minha casa beleza mas ele está atacando bichinhos de estimação de outras pessoas atacando pessoas na rua você é responsável pelo seu animal e as leis mudaram então você pode responder criminalmente ah por falar em lei acabou acabou olha lá mais outro lá Hot Valle Feroz e tal tá vendo cachorro da raça reportagem que duas pessoas esse aqui já é mais velho que tem nove meses mas também foi foi outra que esse deixa eu voltar aqui porque o link desse vídeo eu vou deixar aí embaixo para vocês então gente vamos embora lá primeiramente como vocês viram aí no vídeo se trata de um cão né na zona rural e a vizinha cria né outros animais além de gato e esse cachorro ele não é socializado com outros cães pelo visto né e também com outros animais não sei talvez lá com cães talvez seja só não gosta de gato mas eu acredito que não que eu não vi outro cão ali acho que ele seja o único lá dentro então o cachorro a partir do momento que ele começa a saltar pela saltar grade cara é muito perigoso infelizmente é é muito perigoso então a gente sempre fala com vocês aqui né no canal já há muito tempo em relação a questão da proteção eu tinha um canil aqui no fundo e já tive problema o cachorro pular por cima do canil mesmo com telha então eu fiz outro canil na frente e fiz com laje acabou o problema então tipo assim tem que ter sim uma certa responsabilidade tem cães aqui que eu não posso deixar ele solto sem monitoramento tem lugares aqui que eu não posso deixar solto inclusive a Angel aqui no fundo eu não posso deixar ela solta sem eu ficar olhando que já aconteceu o caso dela pular o muro né e lá no Lodge também infelizmente facilmente ela pode pular o muro também então os muros aqui a grande maioria é tudo 4 metros de altura só que no fundo não é tão alto então tem grade ali que separa o lado que é mais baixo do lado que é mais alto aí sim a gente tem mais controle em relação a isso tem pessoas que não entendem essa questão mesmo dessa tela esse alambrado que mostra no vídeo né dá pra vocês ver aí que é um alambrado baixo né não é um alambrado alto é um alambrado baixo e independente ali o cachorro ele pode escalar facilmente o cachorro que sabe escalar oxe isso aí pra ele é uma escada ele pode escalar facilmente e pular então isso daí é um perigo muito grande né tem que ter responsabilidade sim tem que ter muita responsabilidade e tá acontecendo muitos casos porque a gente tá vendo que tem gente que não sabe criar não tem gente que não tem a noção do que pode acontecer inclusive esse cachorro de cara já tá errado que ele tá sem coleira ah mas o cachorro tá solto pra que usar coleira judiação sabe que é povo que fica falando sempre as mesmas asneiras né pra mim é asneira me desculpa falar por que que eu falo isso porque não tá lá na hora que o cachorro ataca um gato ataca um outro cachorro foge e dependendo de alguns casos né da índole do cão do animal dependendo né gente pode até mesmo o cachorro aí fazer proteção esse tipo de coisa pode atacar uma pessoa dependendo e aí vai segurar o cachorro como pra tentar imobilizar se tá sem coleira se tá sem nada e aí como é que segura então por isso que é importante sim ter a coleira que a partir do momento mas a gente nunca acha a partir do momento que ela tem nada então um cachorro daquilo precisa pegar um gato ou pegar um outro cachorro você não tem nem como segurar o animal pra poder tentar imobilizar o animal você não tem como você segurar no couro dá pra segurar dá é um pouco arriscado é muito arriscado né agora se você tiver corda se tiver guia se tiver alguma coisa do tipo tem como passar o pescoço do animal e por que tem que ter isso porque tem animais que não tem foco mesma hora que ele tá mordendo um animal ele pode mudar o foco pra morder uma pessoa então tem que tomar muito cuidado em relação a isso por isso que sempre eu alerto em relação a certas coisas porque eu vejo que existe muita gente que cria de forma irresponsável e tem gente que as vezes tem cães cria cachorro também da forma errada e quer corrigir outras pessoas né então não é bacana porque um cachorro desse daí dá pra vocês verem que é um cachorro que ele é muito agitado talvez eu não sei não conheço talvez o cachorro é de boa com gente né nem sempre quando o cachorro às vezes late o cachorro fica ali agitado com alguém quer dizer que quer morder agora já tem uns que sim podem querer morder então cada caso é um caso tem que analisar cada fato cada indivíduo né nem todo cachorro é exatamente igual ao outro então isso tudo tem que analisar né nem todo cachorro que fica ali latim 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 o cachorro morde às vezes só tá chamando é a forma que o cachorro tem ali pra poder ficar chamando e tem cachorro que realmente não gosta de outros animais não gosta de gato não gosta de outros cachorros então tem que tomar muito cuidado muito cuidado mesmo então por isso que é bom a questão da coleira usar a coleira no animal principalmente animais desse tipo né que fica num local grande solto e tem a probabilidade dele pular uma tela agora se o cachorro tá dentro de um canil tá ali dentro do canil por exemplo quando você solta você solta só um você não fica soltando mais de um então não tem muita necessidade nesse momento de ter coleira que só tem um qualquer necessidade se fosse o cachorro é um cachorro que às vezes estranha ter o dono um cachorro que você pegou adulto um cachorro que você não sabe o comportamento então é complicado então isso daí muitas vezes o cachorro ataca um gato o pessoal às vezes não sabe dominar não sabe lidar na situação cara é um problema seríssimo seríssimo porque o gato falar que seja a verdade é muito mais difícil separar a mordida de um cachorro em um gato do que em outro cachorro entendeu porque além do gato ser pequeno você tem que agir rápido o gato ele usa as garras né das patas e morde também então às vezes você vai ajudar ali o gato né tirar da boca do cachorro e às vezes o gato pode rasgar tudo porque tá sentindo dor e ele quer rasgar tudo então ele fica muito agitado então nessa hora você tira a camisa né e joga na cabeça ali do cachorro com o gato e tudo e faz um saco né você joga ali tudo ali o cachorro tá mordendo vamos supor que aqui é a boca do animal e aqui tá mordendo o gato você joga a camisa em cima do gato e mobiliza tudo aqui chega até na boca do animal aqui aí pede uma pessoa pra segurar ali dominar mas tá mordendo tem que ser assim porque se você colocar a mão o gato vai te rasgar todo então você põe um pano põe uma camisa põe o que for pra proteger pro gato não te estraçalhar todo e pega a coleira segura puxa pega uma guia põe no pescoço e puxa pega uma corda ou pega um cinto pega qualquer coisa que dá pra pôr põe no pescoço do cachorro e ó puxa pra cima pode colocar ele as costas dele contra seus peis né e puxa ele pra cima pra tirar as patas traseiras do chão aí ele vai ficar estrangulado e vai acabar soltando a presa que no caso é o gato e o gato na anjo dentro da camisa então ele não vai simplesmente apavorar isso aí te rasgando todo tem que tomar muito cuidado que o gato tá agitado tem que tomar cuidado tem gente até pra dar vacina no gato é um sacrifício é uma luta agora imagina um cachorro mordendo o gato que tá sentindo doido tá desesperado ele quer rasgar tudo e todos que tiver perto então tem que tomar muito cuidado tá bom aproveitei aqui já passei pra vocês essa dica que é muito importante sobre soltar a questão da mordida de um pitbull ou de outro cão né em um gato por exemplo então um cachorro pequeno você pode tá fazendo dessa forma mas cachorro até que às vezes não tem tanta necessidade fazer a estratégia da camisa né o gato é porque infelizmente ele ele vai arranhar muito então rasga né se o gato bater a um e puxar rasga a mão da agitura não tem mais muito cuidado tá bom então vocês aí que moram em sítio cria cachorro que tem esse mesmo problema coloca coleira tá bom coloca coleira e outra coisa outra coisa muito importante em relação a essa questão é a tela essa tela aí o alambrado o bacana é ele chegar até lá em cima e fazer a curva pra trás né ele vai sobe e chega lá em cima e deixa só os fios lá em cima que aparentemente parece que é só ter os fios lá em cima é bacana ter o alambrado que vai fazer a curva lá em cima entendeu quero que o cachorro escalar a hora que ele chegar lá em cima a tela volta pra trás então a tela sobe reta e faz assim pra trás então a hora que o cachorro escalar aqui que ele chegar aqui ele vai ter uma certa dificuldade de passar a pata se eu não conseguir passar a pata essa pata traseira olha o tanto que ele fica despendurado pra baixo ele fica despendurado tá vendo então a partir do momento que ele faz assim se ele soltar aqui a pata ele não aguenta segurar muito tempo ele vai cair então é mais difícil né outra coisa que pode fazer também é se o sítio não for muito grande porque se for grande é caro infelizmente uma forma que pode ser usado para qualquer cachorro independente da raça não pular alambrado não sair de uma situação dessa é o seguinte é vir aqui em cima se for muro dá pra fazer se for alambrado também dá é só vir aqui dessa parte desse suporte no outro de fora a fora gente pode colocar um vergalhão tipo um vergalhão 010 por exemplo traçante fora a fora e no vergalhão você coloca cano cano de PVC para poder cobrir o vergalhão de fora a fora quando o cachorro estiver subindo ele está lá em cima ele vai apoiar na onde? no cano de PVC quando ela apoiar no cano de PVC ele tem que apoiar as duas patas não tem jeito ele não vai apoiar só uma pata e vai jogar a perna por cima para poder não é gente então ele vai apoiar uma pata e querendo ele apoiar outra pata para ir subindo quando ele põe uma pata que põe a outra que vai subir o cano ele roda quando ele põe uma pata o cano roda que o cano não fica fixo porque dentro tem o ferro então o cano ele fica solto então o cano gira entendeu? o cano gira quem quiser fazer melhor ainda pode colocar terrolamento fica um pouco mais caro que aí rola mais ainda mas o próprio cano em si ele rola né? vocês estão entendendo tem um vídeo aqui no canal de um tempo atrás né? uns anos atrás que eu falei em relação a isso lá no canil né? para evitar que o cão pule o canil para fora então é interessante que nesse caso também pode estar fazendo isso se o cachorro está dando problema pulando para fora pelo lado de cima ou pode aumentar o alambrado para fazer a curva assim ou pode colocar o vergalhão com o cano de fora a fora para deslizar tranquilo? fica aí a dica mas é isso gente vamos criar os cães com responsabilidade se sair na rua coloque guia coloque a coleirinha ande com responsabilidade porque é uma hora que o bicho pegar às vezes o cachorro pode correr pode entrar na frente de um carro e ser atropelado tá bom? se um cachorro atacar o seu cão você tem que ter algum equipamento para poder estar ajudando você parar para poder conter o outro animal né? então tudo isso é muito viável se você anda com seu cão solto na rua e tem um ataque por exemplo você não tem ferramentas não tem nada na mão para poder estar ajudando o seu próprio cão então depois não adianta chorar entendeu? porque aí o bicho pega mesmo e infelizmente também está errado não pode ficar saindo com o cachorro solto 100% na rua tem que andar com ele realmente sim na guia não é mesmo? então gente é isso fiquem todos com Deus um forte abraço espero que vocês tenham gostado em relação ao comentário deixe aí embaixo seu feedback deixe um comentário aí também em relação a esse caso em relação também o que vocês acharam né? em relação a todos os fatos e meus pêssemos aí para a dona da gatinha porque a gente sabe muito bem que não é fácil perder um animal de estimação ainda mais dessa forma tá certo? fiquem todos com Deus mete um like e te espero no próximo vídeo onde a gente vai estar mostrando um pouco em relação a piscininha lá fora encher ela de água e tudo eu vou estar mostrando para vocês que a gente vai estar também dando um banho na Bull Terrier a Blanca tá certo? e vamos ver se Miúcha vai pular na água estou esperando só o sol esquentar um pouco ali fora para a gente estar soltando os cachorros para brincar um cabo também vou pular naquela piscininha que também eu sou filho de Deus tamo junto gente tchau 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 tchau